João tomou um empréstimo de R$ 900,00 a juros compostos de 10% ao mês. Dois meses depois, João pagou R$ 600,00 e um mês, se liga, e um mês após esse pagamento, ele liquidou a dívida. O valor desse último pagamento foi em reais, aproximadamente. Então, vamos lá, família. Primeira coisa que eu vou te perguntar é o modelo. É juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. É juros simples ou juros compostos? Vamos lá, é juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, não precisa nem perguntar. Agora a questão é sobre juros compostos. Beleza. E o que ele está pedindo aí nessa questão? Ele está pedindo o último pagamento. Pô, legal. Já interpretei, já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a técnica R. A técnica R. Como resolver? Então, para resolver essa questão de juros compostos, nós vamos aplicar aqui a técnica do arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Quando falamos de juros compostos, o que vem na tua cabeça? Essa é a ideia do cartão de crédito, né? Dos juros sobre juros. Então, o arrasta nada mais é que os juros sobre juros, que é a essência dos juros compostos. Beleza? Mas a ideia de aplicar o arrasta é quando você se deparar com essa situação. Pô, Marcão, que situação? Situação de pagamentos. A questão sempre envolve a ideia de pagamentos. E períodos pequenos. Então, sempre que a questão trouxer essa ideia de pagamentos em um período pequeno, você não precisa usar a fórmula. Você vai usar o arrasta. E o que é o arrasta? Nada mais é que os juros sobre juros. Então, vamos lá. Agora você vai entender o valor do dinheiro do tempo, né? Isso aqui não é Disneyland, né? 900 reais é a sua dívida hoje, né? Então, se passaram dois meses, o valor do dinheiro no tempo, passou dois meses, passaram-se dois meses, ele vai te cobrar 900 reais? Não, ele vai te cobrar juros. Aí entra a ideia do arrasta. Então, eu vou criar aqui a linha do tempo. Com a linha do tempo, você vai entender o que eu estou falando. E você vai ver que nesse caso aqui, você não precisa usar a fórmula. Ó, está aqui, ó. Tua dívida, 900 reais hoje. Você pegou o empréstimo hoje no valor de 900 reais. Aí, pô, você não tem para pagar. Beleza. Dois meses depois, você pagou quanto? Dois meses depois, você pagou quanto? 600. É isso? E um mês após, você liquidou. Ou seja, na data 3, na data 3, você liquidou. E é exatamente isso que ele está perguntando. Qual é o valor desse último pagamento? Então, vamos lá, família. Se liga na parada. Tua dívida é de 900 reais. Você está devendo o banco hoje 900 reais. Só que você não tem. Beleza. Aí, se passaram-se dois meses. Ó, o valor do dinheiro no tempo. Se passaram-se dois meses. Ele vai te cobrar 900 reais? Não. O mundo é feio. Isso aqui não é Disneyland. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai te cobrar juros compostos de 10%. Aí, entra a ideia dos juros sob juros, que eu não preciso da fórmula. Períodos pequenos. Questão que envolve pagamento. Eu não preciso da fórmula. Eu vou usar aqui o Arrasca. Que nada mais é que os juros sob juros. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou pegar 10% de 900 reais. Como é que se acha 10% sem sofrimento? Vou te dar poderes, hein? Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Hoje eu estou inspirado. Então, 10% de 900 reais é 90. Então, vamos lá. 900 mais 90 vai dar 990. Cuidado. Isso aqui é o que você está devendo um mês após. Só que o cara ficou devendo o quê? Dois meses. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que capitalizar. Eu tenho que colocar mais uns juros de 10%. Porque foram dois meses, dois períodos. Então, eu tenho que capitalizar de novo essa dívida. Vou pegar aqui. 900, 10% de 990. Quanto é que dá 10% de 990? Falta uma casa. Vai dar 99. Tudo lindo. 990 mais 99? Fala para o time Marcão. 1.089. O Marcão não acredita. É isso aí, sem fórmula. Vai dar 1.089. Não é isso? Então, esse é o valor da sua dívida. Só que aí você pagou quanto? 600. Você pagou 600. Então, qual é o seu saldo devedor? Estamos na data 2. Qual é o seu saldo devedor? 489. Esse é o meu saldo devedor. Então, agora eu estou devendo 489 reais. Aí, vamos lá. Passaram-se mais um mês, né? Porque ele equitou a dívida no mês seguinte. Então, se passaram-se mais um mês. E aí? Ele vai te cobrar juros? Vai te cobrar juros. Vai te cobrar juros de quanto? De 10%. 10% de 489 reais. Quanto é que dá 10% de 489 reais? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Coloca aí para mim. Pô, Marcão. É só voltar uma casa, né? Então, 10% de 489 é 48,9 reais. Ou seja, 48,90 reais. 489. Mais 48,9. Vamos fazer aqui a continha de padaria. Parece que você pediu um pão com mortadela. Vai dar 7. Vai dar 1. 9 mais 1. 8 mais 1, 9. Mais 4. 13. Vou 1. É isso? 1 mais 4, 5. 537,90. Que é aproximadamente quanto? Fala para o tio Marcão. 539. Então, gabarito. Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre. E ser aprovado no BNB, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Está legal? Se você quer aprender de verdade para gabaritar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica para fazer essas continhas com vírgula. Às vezes cai numa equação de segundo grau. Enfim, você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a Cisgrã Rio, com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a Cisgrã Rio, com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa focado na Cisgrã Rio, com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte de tira dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí é a continha de padaria. Seu curso sairia por R$ 1.846,00, mas hoje você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98 ou R$ 397,00 à vista. É isso mesmo. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar até 12 vezes. Ou R$ 397,00 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta.